Boa tarde Boa tarde Aplicação Documento da moto Aplicação Boa tarde Perguntei a ele se teve algum problema né, porque demorou um pouquinho para ele me devolver Não era bafômetro nem nada, porque quando eu vi aquele carro ali do Zetran Eu achei que era bafômetro Só que Um momento ele pegou meu documento, me revistou Aí pegou o documento, levou para lá Aí fiquei esperando ele, anotando os processos Será que ele está fazendo alguma multa? Eu pensei, será que ele está fazendo alguma multa? Meu farol está aceso, eu não estava em alta velocidade A mineira estava fechada Só estava, eu deixo um pouquinho aberto aqui, para poder captar o som da minha voz A câmera né Aí eu já me assustei Pô, eu estava fazendo uma multa, eu recolhei meu documento, a moto está original A moto tem um não andando com o escapamento direto Aí de repente, olha Por isso que eu não gosto de ensinar a abrir, eu jogo de uma vez Aí eu fiquei assustado por isso, não é engraçadinho de nada, eu só fiz um relatório mesmo Não sei E tudinho ali, o primeiro que ficava na boca foi eu Olha, o cara que vem ali comigo, eu acelerei um pouquinho, para ser eu que ele vim parar e não parar hoje Mas beleza galera, é isso aí Esse foi mais um vídeo que eu gravei De repente eu liguei a câmera Só por segurança Aqui a abordada, o policial foi super gentil Eu quero deixar bem claro que eu agradeço aí ao trabalho da polícia Aqui de Pernambuco E os policiais estão todos de parabéns Obrigado policiais, é uma honra sempre ser parado por vocês Sempre ser abordado Gostaria que vocês sempre continuassem trabalhando assim Se algum policial estiver assistindo o vídeo, que receba aí meus parabéns Muito obrigado Muito obrigado por estar fazendo um ótimo trabalho policiais de Pernambuco Muito obrigado Esse é um vídeo aqui que eu quero fazer especialmente em agradecimentos E no mais, para quem é inscrito E quem não for inscrito e estiver chegando agora Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu, obrigado, fui!